E que deixa no ar Tem gente que faz a gente se sentir maior Tem gente que acaba com a gente Tem gente de dar dó Tem gente demais querendo falar Tem gente de menos querendo escutar Tem gente batendo de frente Tem gente que deixa falar E é tanta gente Que ainda falta a gente encontrar E é tanta gente Que ainda falta a gente lembrar de esquecer E é tanta gente Que ainda falta a gente A gente ainda falta a gente A gente ainda falta E tem gente que deixa falar E é tanta gente Que ainda falta a gente encontrar É tanta gente Que ainda falta a gente lembrar, te esquecer E é tanta gente Que ainda falta a gente Ainda falta a gente Ainda falta a gente É tanta gente Que ainda falta a gente Ainda falta a gente Ainda falta a gente Se inscreva no canal.